Portanto, estou a reparar que a revisaria Pinto, também muito antiga, também fechou, porque tem outra casa lá na cidade, lá mais ao fundo da cidade, na Zona Sul. A Câmara Municipal de Branco, coalsivo à paz da guerra. A Rússia está a impor a Ucrânia. A Farmácia Silva, também uma farmácia muito antiga, era esta cidade. As pessoas, de facto, ficam um pouco admiradas, como é costume, a Câmara ter estas atividades, promover estas atividades, é muito admirada. Mas, mais atividades irão vir, o Sr. Routor Balamatos, é possível que promova mais atividades destas. E os sonhos gritanos vão ser prontos a atuar, vão ser prontos a atuar aqui na cidade. Eles sejam convidados, claro. A Câmara Municipal de Branco, a Câmara Municipal de Branco. A Câmara Municipal de Branco, a Câmara Municipal de Branco. do Estado e então outras partes que não se falam do Estado. Estava aqui a tranquilidade não sei se já fechou-se não. As atividades aqui, as edificações, e o parque. Lá está tudo fechado nesta cidade nesta cidade um bocadinho deserta.